Os portadores da deficiência da Fundação de Aissão exigiram ao governo que reabilitasse o edifício e ponte danificados recentemente pelas chuvas fortes. O edifício da Fundação de Aissão foi danificado pelas chuvas torrenciais que aconteceram no dia 4 de abril, assim também com uma ponte em frente que se localiza lá perto. Também foram avariados os computadores e outros equipamentos. O problema condicionou bastante as atividades diárias dos portadores da deficiência, pelo que necessita uma rápida intervenção. Pedimos ao Ministério das Obras Públicas que deixem resposta o mais breve possível. Nós, como portadores da deficiência, não podemos fazer nada com a situação. Recordo que após a inundação, nós encaminhamos já a proposta ao Ministério Relevante, mas até a data não houve nenhuma resposta. Relativamente ao problema, a equipa da RTTL tentou confirmar com o Ministério das Obras Públicas, mas sem sucesso. Dúlcia Tilman e Miguel da Costa, na reportagem.